Salve rapaziada, seja bem vindo a um vídeo de Firelight aqui no canal, um jogo que vem crescendo muito rapaziada e que diz que vem com uma proposta de acabar com o Free Fire Mírio Watchman, Punisher of Evil Caramba, eu tenho que entrar pelo PC, só que eu não consigo abrir esse diabo Opa Tô com o bagulho meu todo lugar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Caralho, viando O que foi? Espera, véi Vem, vem Vem, vem, vem 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 Um pequeno tip. Vá aqui! Vá aqui! Ocorro da escolha! Ocorro da escolha... Ocorro da escolha. Ocorro da escolha. E aí... Ocorro da escolha. Aendendo! Com o terror da escolha que ele está nessa base! Eu acho que é boa. Estou escutando aí? Olha aqui, olha. Alguém roubou meu kill aí, palhaçada. Está voltando aqui, print. Está voltando aqui. Está voltando aqui. Estou escutando aqui. E aí? Fácil. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, galera! Vem por aqui! É hora de voar! Desenvolvimento. Estou encerrado. Estou encerrado. Estou encerrado. Estou encerrado. Open fire! Emptive clips são um definitivo não. Há uma arma aqui! Level 3! Surpreendido, em rua. Um novo reaper chegou. O lagartixa! O lagartixa! O que é periguita? Então faz hora pra falar com você, rapaz. É, você não tava escutando, eu tava falando com você, você não escuta? Então... Airdropo entregado! Você tá me escutando, hein, Príncipe? Tá me escutando, Zepriqueta? Tô, tô escutando, você tá me escutando? Airdropo entregado. Airdropo entregado. Airdropo entregado! Você tá me escutando, Zepriqueta? Estou, estou escutando, você está me escutando? É periquita, é periquita, você está me escutando? Eu nunca me perdi! Reloadando! Estou chegando! Nossa, eu tomei! Vem, o que você está fazendo? Estou escutando? Estou escutando? Estou escutando? Estou escutando? Estou escutando, esse é um jogo difícil. E aí? Estou escutando? Estou escutando? Estou escutando! Estou escutando! Estou escutando! Requeindo. N investment! Esta história é uma desesperada difícil. Apoio! Temos que pegar essa coisa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL